E quem está voltando esse ano também é o dia dos pais, todo ano tem dia dos pais, sabia disso? Com certeza E o Diguinho, embora amamente, é pai Sim, sou Já escolheu o que quer ganhar de presente esse dia dos pais? Não, mas quero dar um recado, que todo pai quer mesmo é chocolate Por exemplo, um pai que gosta de quadrinhos, merece ganhar o que? Quadrinhos Sim Melhece ganhar quadrinhos, ele gosta de quadrinhos Não, não Sei não, uma camiseta de super herói Errado Chocolate Você dá essa caixa da Liga da Justiça com bombons de chocolate ao leite e recheio nos sabores trufa tradicional e trufa de maracujá Você falou maracujá? Cara, eu adoro maracujá, é uma delícia E por mais 12 reais e 90 centavos, você dá essa caneca do supermer Cara, eu não sou pai, mas eu queria muito ganhar isso, o que mais tem aí? Se seu pai curte geometria, o que você dá de presente pra ele? Sei lá, cara, eu daria um esquadro Errado Chocolate Também O tradicional cubo da Cacau Show com bombons de chocolate ao leite Uau E pra quem quer dizer que o pai é show? Escreve um cartão dizendo que você é show? Errado, errado Dá pra ele um mini show com bombons amargos e recheados com trufa meio amarga Uau, cara Diguinho, pelo que eu tô vendo aqui, chocolate, chocolate, chocolate Isso aqui você pega na Cacau Show, que é loja de chocolate É uma indiretinha, você tá querendo ganhar chocolate mesmo, né? É, Danilo, acho que ficou bem claro, né? Cacau Show, carinho em cada pedacinho Aplausos Obrigado.